Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui é a Nicole Vieira No vídeo de hoje eu vou focar pra vocês sobre crescimento capilar, tá? Eu quero mostrar pra vocês as fotos de toda a minha trajetória aí do meu tratamento capilar de microagulhamento Eu tô indo lá na doutora porque, como vocês sabem, o meu tratamento era de 5 meses, né, de microagulhamento capilar Eu quero que ela explique pra vocês algumas coisas, porque meu tratamento era de 5 meses e já acabou Agora vai começar a só dar resultado, né, e eu quero que ela conte um pouquinho pra vocês Eu espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de me seguir lá no arrobaNicole Eu vejo que eu tô sempre por lá, agora pro vídeo Gente, tô aqui com a minha boneca da outra família Ela vai contar um pouquinho pra vocês sobre todo o tratamento dos 5 meses do microagulhamento capilar, tá? Então, escutem só, prestem atenção, tá? Bom, a Nicole, ela teve uma queda capilar, né, ocasionada por alguns motivos Tanto da parte emocional, como da parte do Covid, né? E, então, ela teve um efúvio telógeno, que nós, então, tratamos com medicação oral, tópica Ela usou também o nosso boné de LED E vinha uma vez por mês aqui no nosso consultório E nós realizamos o MMP capilar Que é como se fosse um aparelhinho de tatuagem Ele tem 27 agulhas lineares E nós fazemos, então, um couro cabeludo com as medicações necessárias pro tratamento dela Então, é gradativo essa evolução O paciente, ele tem que entender que essa queda capilar Ele vai começar a cessar com 3 meses A da Nicole começou antes mesmo, né? Então, de um mês pro outro, a Nicole já viu uma grande diferença Nessa diminuição de queda capilar Mas, como o fio, ele se desprende E ele vem lentamente subindo pra superfície É normal o paciente iniciar um tratamento em um mês E 2, 3 meses seguintes, ele ainda ver o fio cair, tá bom? Isso é normal, isso é gradativo, tá bom? Então, assim, a Nicole foi uma paciente exemplar Uma paciente que seguiu certinho, tomou as medicações Fez o tratamento certo e o resultado veio Então, assim, não tem erro Tratamento capilar, se o paciente faz certo Se o médico também, né, sabe manejar o tratamento O resultado é fantástico, tá? Ah, a Nicole tratou Pode ser que futuramente ela venha ter queda capilar? Sim Porque os efluvios, eles são por motivos externos, né? Então, estresse, uma ansiedade, um covid Cirurgias, febres, hipovitaminoses Ou hipervitaminoses Então, assim, é um leque de coisas que podem surgir, então, os nossos efluvios, tá bom? Então, a Nicole pode ter, sim, assim como a Nicole Como qualquer pessoa, pode ter efluvios futuros, sim, tá? E a gravidez também, né? Gravidez também, aham Na verdade, assim, durante a gravidez não ocorre a queda capilar, tá? Tanto por causa da parte hormonal, como pela reposição que a gente tá fazendo aí Com ácido fólico e motivitamínicos, então isso ajuda bastante Mas no pós-parto cai também, tá? Inclusive, assim, eu oriento as pacientes no pós-imediato Tipo, teve bebê, já procura tratamento pra gente tá medicando o quanto antes Pra gente evitar essa queda agressiva aí no pós-parto Sim, agora a gente vai iniciar um tratamento Vai lá, nós já iniciamos um tratamento com a Nicole De Rocutan, que é uma medicação que a gente usa pra acne recidivantes, né? Então, assim, a Nicole já tratou com o Rocutan E nós estamos tratando novamente Pra melhorar a qualidade de pele, pra melhorar a parte de acne, tá? É uma medicação, assim, que eu gosto bastante Uma medicação que eu acho segura E que o resultado é muito bom Só que tem que ter um acompanhamento médico, né? Até porque a gente faz exames laboratoriais mensais, tá? O paciente não pode nem pensar em beber bebida alcoólica A parte de gravidez também é contraindicado Porque ele pode, às vezes, nascer com feto aí com alguma deficiência, tá? Ou até o aborto Então, a gente não usa pacientes que talvez não estejam usando anticoncepcionais, tá? Essa coisa também do, sobre os exames O quanto é importante, tanto pro microagulhamento, né? O microagulhamento, que é pra fazer o MMP E também pro Rocutan Não façam tratamento sem os exames Correto Os exames do MMP capilar é totalmente diferente do Rocutan, sabe? Mas, assim, é importante a gente sempre estar dosando as vitaminas e minerais E a parte hormonal Que, assim, vitaminas e minerais Eles são responsáveis por fabricar o fio do cabelo Então, por isso que a gente tem que saber tratar os exames também, tá? E a do Rocutan São outros exames Que tá relacionado a parte de pâncreas A parte de fígado Né? A parte de colesterol Porque também o Rocutan também pode aumentar Beta HCG Enfim, então sim São outros exames É super importante estar fazendo exames Tanto pra parte capilar Como pra parte do Rocutan, sim Tá? Muito obrigada, viu? Por tudo A gente saiu lá da doutora Ai, eu acabei que fui pra lá pra poder começar o meu tratamento de Rocutan Como vocês sabem, né? Eu já coloquei vídeo aqui no canal pra vocês Que eu tô fazendo tratamento de pele com ela também Ela já até falou pra vocês aí no vídeo, né? E aí acabou aquele dia E eu nunca gravei Não finalizei o vídeo pra vocês Porque eu queria sentar aqui Conversar com vocês Sobre o meu tratamento capilar Sobre todo o meu tratamento capilar Porque eu só quero mostrar as fotos pra vocês, sabe? E eu acho muito bacana trazer isso aqui pra vocês Porque vocês estão pedindo bastante Vídeos sobre o meu crescimento capilar, sabe? E esse vídeo vai ser assim Um compilado de tudo Principalmente pra quem tem vontade De fazer o microagulhamento capilar, né? E quer ver fotos do acompanhar Eu vou colocar fotos desde o início pra vocês Pra vocês terem uma noção de tanto que caiu, né? Eu perdi 70% do meu cabelo Como vocês sabem Por conta do efluvio telógeno Pós emocional Por conta do luto, né? Meu organismo expulsou no cabelo, né? Cada organismo vai reagir de uma forma Durante um trauma Quando a pessoa tem um trauma E meu organismo expulsou tudo no cabelo Então assim, eu tinha muito cabelo Vou colocar um vídeo aqui pra vocês Pra vocês terem uma noção De como eu tinha cabelo, gente Era muito cabelo mesmo E aí por conta desse efluvio telógeno Eu acabei perdendo 70% do meu cabelo Foi muita coisa Eu realmente achei que eu jamais Fosse conseguir recuperar Até a textura dele Que tava bem diferente Pra quem me acompanha aqui no canal Sabe, conhece toda a minha história, né, gente? Vocês sabem que vocês são as pessoas mais incríveis Da minha vida Porque vocês me apoiam tanto Que vocês me deram toda a força Pra que eu conseguisse levantar E voltasse a viver, no caso, né? E eu acho que isso vai ficar pra sempre A minha memória de tão grata Que eu soubeu por vocês Porque é cada mensagem que eu recebo aqui, gente Que é assim, de chorar De tanta emoção assim que eu fico, sabe? Porque vocês são realmente incríveis Pra quem não acompanhou toda a minha história Eu vou deixar aqui um link pra vocês E também uma playlist De todo o meu tratamento capilar Pra vocês acompanharem, tá? Toda a minha queda que eu tive Fiz de tudo Fiz chato A minha remédia Eu passei tônicos e tudo Mas como o meu já tava soltando Tudo do bobo capilar Como a doutora falou, né? Que o meu já tinha sido Por uma queda emocional Era muito difícil Fazer voltar com que fosse tudo naturalmente, né? Demoraria anos Então por isso que eu optei Por fazer o microagulhamento capilar Junto com a doutora Fabiola Ela foi assim Um anjo na minha vida Como vocês sabem, né, gente? Até a estrutura do fio muda O cabelo, ele tava Tão assim É uma palavra difícil de dizer De se expressar no caso, né? De tanto nó que ele dava Que ele não tinha mais vida, né? Porque o meu corpo tava doente Meu cérebro tava doente Meu emocional doente Tava tudo doente Então o cabelo transprece Isso e isso Eu sempre falo pra vocês, né? Que quando a gente tá estressada Ansiosa, nervosa Passa por algum trauma muito grande O que vai transparecer muito facilmente É na pele e no cabelo Isso só, assim Acho que 90% das pessoas Que eu leio aqui nos comentários Que chega de exemplo, né? Das histórias que eu leio Sempre que acontece alguma coisa Acaba mostrando o organismo Expulsando no próprio cabelo Ou na pele, né? Porque a minha pele também Foi muito prejudicada por conta disso E agora a gente tá tratando com o rocutan Então vocês ignoram a minha boca, gente Porque eu tô... Ó, vou mostrar aqui pra vocês Eu passei muito nebacetinho nela, tá? Porque achei que ela tava latejando Ela tá doendo um pouco Porque ela tá bem ressecada Por conta do rocutan, né? Tô começando esse tratamento Mas isso é um assunto pra outro vídeo Que eu tô fazendo um diário também do rocutan Pra quem quiser acompanhar Se inscreve no canal aí Para os próximos vídeos, tá? E agora, gente Eu quero mostrar pra vocês As fotos que eu tava printando aqui Pra poder começar a mostrar pra vocês Agora nesse vídeo, né? E eu achei tão legal Que eu fiquei assim até emocionada Na hora que eu fui printar Porque é tão bonito de ver Em cinco meses Como fez tanta diferença, sabe? O meu cabelo parou a queda por completo Ah tá, pra quem pergunta também Sobre a minha queda capilar Nicole, parou a sua queda capilar? Gente, desde o primeiro mês Que eu comecei o microagulhamento Com a doutora Fabiola Já parou de cair Já não caía mais nada, gente Primeiro mês O meu organismo O meu organismo, como a doutora falou Ele se regenerou muito rápido Ele deu resultado muito rápido Porque eu fiz o tratamento todo direitinho, né? Remédios via oral Tônico O microagulhamento Tudo certinho A alimentação Emocional Que ajudou bastante, né? Então, tratar o emocional também Que faz muita diferença E aí agora, gente O meu cabelo Se brincar aqui Acho que Se eu for procurar pra vocês A quantidade de cabelo que cai Eu acho que é 2, 3 fios por dia E olhe lá Não cai cabelo É muito difícil cair cabelo A não ser que eu lavo meu cabelo Nem no banho No banho não tá caindo nada, nada, nada Tu sai Acho que 2 fiozinhos E olhe lá, viu? Eu acho muito interessante Falar isso pra vocês E deixar bem enfatizado Porque a maioria das pessoas Acham que vai demorar muito tempo Pra fazer feito o tratamento E o tratamento é muito rápido O tratamento Ele dá resultado muito rápido Gente É uma coisa assim Tão surreal Que eu recomendo Pra qualquer pessoa Que esteja passando Por efluptelógeno Alopécia Todos os tratamentos Que a doutora faz, né? De queda capilar Olha só Eu vou colocar essa foto Pra vocês Pra vocês verem Na época que a gente Começou a fazer o tratamento Eu acredito Deixa eu ver que mês Que foi essa foto Um mês de tratamento Do MMP, tá? Do microagulhamento E vocês tão vendo Eu vou dar zoom aí Pra vocês verem agora Os cotoquinhos nascendo Gente Eu passava a mão aqui Assim Parecia Que tinha passado Gilete No lugar Assim, sabe? Que tava nascendo os cabelos É que essa parte Que eu coloquei Só de uma linha Tirei foto De toda essa linha Aqui, tá? Mas ele tá entre Todas as linhas Do cabelo Assim, sabe? Se você for abrir Ele tá igual Ó, e aí Tava assim Um cotoquinho De cabelo Nascendo desse Tamanzinho Muito rápido Acho que foi com um mês Mesmo que já deu Essa diferença E eu comecei a ver Eu falei Gente, não tô acreditando Mas eu fiquei tão feliz Quando eu vi o resultado Quando eu comecei a ver Eu falei Não acredito Não acredito que já tá fazendo efeito Uma coisa tão rápida Assim, sabe? E você vê E você sentir Que realmente tá crescendo Que nem eu falo pra vocês Meu cabelo tá crescendo Igual capim, sabe? E pra quem pergunta Sobre o volume do meu cabelo Eu tinha muito volume, né? A gente tinha muito volume capilar Assim, era ao extremo De cabelo cheio Eu acredito que o meu cabelo Todo vai voltado Por aí Por um ano Porque o tratamento capilar Foram um dia Cinco meses, né? Então após os cinco meses Eu vou contar um ano, né? A gente já começou a contar Pra poder o cabelo Encher tudo de volta E crescer E ele conseguir acompanhar O comprimento do meu cabelo Por isso que eu tô sempre Preparando ele Porque esses cabelos aqui Tem que acompanhar O comprimento do fio, né? Não tem como eu deixar Esse cabelo chegar Praticamente a terabunda Todo ralo E esses daqui Não consegui acompanhar nunca Então eu tô sempre parando Pra poder eles acompanhar E depois a gente vai focar No projeto Rapunzel Depois eu vou focar No projeto Cabelão De novo, tá? E aí essa segunda foto Dá pra ver, gente Olha, já passou mais Sei lá, algumas semaninhas aí E aí já começou a aparecer Um pouquinho a mais Eu já tava tão feliz Porque eu fazia questão De tirar foto de lado Assim, pra poder Aparecer mesmo, assim Os cabelos do Cebolinha Crescendo, sabe? Olha essa outra foto Já passou mais um mês De tratamento E olha o tamanho Do cabelo Acho que já tava assim, ó Já é muito rápido Sabe? Hoje Meu cabelo já nem tá mais Porque ele já conseguiu Acompanhar pra fazer a queda E cair pros lados, sabe? Ele não fica mais Aquele cabelo todo em pé Assim, porque ele já conseguiu Fazer a... Eu não sei como que... Olha isso aqui Olha isso aqui Olha, tudo isso, gente Olha o tamanho que eles já tão Então eles já conseguem Entrar dentro do cabelo E se misturar Eles não ficam mais em pé Entendeu? Acho que foi isso que Eu tô tentando falar Nessa outra foto Eu fiz questão de deixar ele bem frisado Pra poder vocês verem O tamanho do crescimento Que o cabelo tá Sabe? É muito Mas muito cabelo mesmo Ele tá nascendo Igual eu falo Não cansa de me falar Nascendo igual capim Então o resultado Ele vem, gente Se você fizer todo o tratamento certinho Ele vem Ele ficava todo frisado Todo arrepiado E eu saia As pessoas ficam olhando Sabe? Ficam olhando na igreja Ficam olhando nos lugares Mas eu tava tão feliz E tão contente Com o meu cabelo crescendo Tudo de novo Que eu nunca liguei Pra alguém falar Eu dava risada Eu falava Gente, olha Meus cabelos de cebolinha Estão enormes Porque tá crescendo Eu tô recuperando meu cabelo Era tanta felicidade E tô feliz ainda, né? Com todo o meu tratamento Eu fico só assim Ansiosa Por um ano Assim daqui a um ano Quando eu ver Todo o meu cabelo Cheio de volta Porque eu quero muito Que ele nasça de novo Na quantidade Que ele tinha, né, gente? De fios que ele tinha Pra poder ele encher novamente E ficar todo aquele volume Porque Vou ser bem sincera Pra vocês, gente Isso daqui Era praticamente Uma mecha do meu cabelo Pra quem me acompanha Aqui no canal sabe, né? Uma mecha do meu cabelo Eu fazia tipo Repartia em duas Esse aqui fazia babyliss Esse aqui era tipo Duas mechas do meu cabelo só Sabe? Eu tinha muito cabelo mesmo Pra quem acompanha Sabe do que eu tô falando Comenta aqui embaixo Se você me acompanha aqui Pra poder saber A quantidade de cabelo Que eu tinha Porque a maioria das pessoas Tem uma noção assim De quanto cabelo Que eu tinha, né? E agora é esperar, gente Eu quis fazer esse vídeo Pra vocês Pra vocês terem uma noção De um compilado de fotos Da minha trajetória Dos cinco meses De tratamento Com a doutora Fabiola Sabe? Eu não canso de recomendar Agora ela vai fazer Transplante capilar Que eu vou ver Se eu gravo aqui pra vocês Porque a Vilhena Vai ter transplante capilar Pra poder vocês Terem uma noção Do que que é Aquele trabalho Gente, eu fiquei passada Quando eu comecei a ver As coisas que ela tava me mostrando Então eu quero trazer aqui Pro canal Pra vocês verem também A evolução da tecnologia Do bobo capilar Sabe? Porque vale a pena Muito feliz Muito, muito, muito Obrigada Agradecendo todas as mensagens Também que vocês Sempre tão mandando Ai, você vai recuperar Vai voltar o cabelo Vocês não sabem Que força Que vocês estão me dando Todos os dias, tá? Eu espero vocês No próximo vídeo E se inscrevam no canal Para os próximos vídeos Um grande beijo E até mais Tchau E até mais E até mais E até mais